Alô você! Beleza meu povo? Galera, essa é a parte número 2 da aula de número 6 de instrumentação eletroeletrônica aqui no canal do professor Ariomar, esse que você fala, beleza? Então olha só, sem mais delongas, vamos continuar a aula que tá muito legal. Olha, se caiu aqui direto, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, aquela brincadeira toda, bora, 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 bora. E aí pessoal, paramos exatamente nessa parte aqui que a gente ia falar de placa de edifício. Placa de edifício é o quê? É uma forma similar ao turno de ventura, onde eu vou diminuir o espaço para ter maior velocidade e menor pressão. Então, aqui é um bom exemplo, aqui eu tenho uma parte que tá menor a passagem, portanto aqui a velocidade vai ser maior? Sim! A pressão vai ser maior ou menor? menor, professor, menor, muito bom, muito bom. Essa é a placa de edifício, tá? Bom, essa placa de edifício, ela consiste em o quê? Placas presencialmente perfuradas, né? Na qual instala-se isso aí. E essas placas, elas ficam nesse espaço e podem ter vários formatos diferentes, sabia? Olha só. aqui, 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 cadê, cadê, cadê? Aqui, pronto, cheguei, onde eu queria. Olha só, é aqui, você tem uma placa de edifício concêntrico, excêntrico e segmentado. Pode ter esses formatos diferentes, depende do que você vai utilizar. Ou seja, quando vem concêntrico, esse tipo de placa é utilizada em líquidos, gases e vapor, que não contém os sólidos em suspensão. Mas, quando for excêntrico, utilizada quando utilizamos fluidos com sólidos em suspensão, dos quais possam ser retidos ou acumulados na base da placa, sendo o orifício posicionado na parte de baixo do tubo. E esse segmentado, essa placa de abertura, passagem de fluidos, disposta em forma de segmento de círculo, e é destinada ao uso de fluidos laminados e com alta porcentagem de sólidos em suspensão. Beleza. Porque se eu tenho sólido em suspensão, significa que ele vai estar na parte de cima. Então, ele não vai fazer esse processo todo. Mas, o detalhe importante é a perda de carga. Ou seja, perda de energia do fluido. Transformação de energia dinâmica em energia cinética. Ou seja, se eu tenho aqui um espaço com maior velocidade, eu vou ter maior energia cinética. Se eu tenho menor pressão, eu vou ter maior velocidade e, consequentemente, uma energia potencial bem menor. Legal, né? Interessante isso aqui. Outra aplicação da placa de edifício é essa aqui. Ela pode ser quadrada? Pode. Utilizada para diâmetros maiores, em que configuração de fluxo, formação de vena. Chanfrada. Parece com aquela do prédio, né? É isso aí. Diâmetros menores ou vazão maiores para auxiliar a formação de vena. Borda arredondada com fluido viscoso e borda de raio quadrante utilizada para diâmetros pequenos ou fluidos de alta viscosidade. Beleza? Essa é a ideia. Continuando com as aplicações, eu tenho esse tubo de pitote. Tubo de pitote é muito bom. Muito interessante. É uma ideia muito tranquila. Imagina o seguinte, ó. O famoso pra caramba, em 2009, quando um avião da Air France caiu no oceano. Por que essa peça congelou? Cara, olha que coisa. Uma pequena peça para aferir a pressão, congelou e o avião perdeu todos os seus controles. O meio disso aqui, ó. Olha só como é que ele lê. Simples. Você já deve ter visto nos aviões isso aqui. Eu tenho um tubo, que é chamado tubo de pitote, onde tem essa tomada de pressão total, uma resistência de aquecimento, uma tomada de pressão estática e um dreno. Beleza? E aqui eu tenho a conexão elétrica. Aqui ele fica, o avião, ele vai ter esta pressão aqui, ó, que vai receber a pressão externa para aferir altitude, velocidade do avião, velocidade vertical do vento, todos esses detalhes aferidos por esse tubo. Como é que funciona esse tubo? Vamos lá. Vamos analisar. Você tem o seguinte. Aqui está o tubo, né? E ele está com um líquido aqui dentro. E eu volto para a equação de Bernoulli. Olha só. Nesta equação de Bernoulli, e essa situação eu vou chegar a isso. Como? Como é possível? Simples. A equação 1, sendo a equação do nanômetro diferencial, o tubo de pitote, eu teria isso aqui, ó, pressão 1, densidade 1, vezes a altura 1, densidade 2, altura 2, pressão 2, densidade 1, somatório das alturas. Beleza? Ou simplesmente isso aqui. Tudo bem? Ó, você está conseguindo ver quase uma semelhança quinta. Exatamente igual, né, pessoal? Beleza. Então, a equação 1 e 2, eu vou ter a terceira aqui, 2gh, 2g. Ou, na forma mais simples, 2gh, que é a velocidade aqui. Para que eu vou saber isso aqui? Se eu tenho essa altura, essa altura H, que o líquido que está aqui dentro está movimentando de acordo com a pressão que ele recebe nesse espaço aqui, eu posso multiplicar com a gravidade da Terra, multiplicar por 2, pegar a raiz e eu consigo a velocidade do avião. Simples, né, pessoal? Muito simples. Então, veja bem, nesse tubo, eu tenho esta mesma equação que você acabou de ver, todo esse processo aqui, onde eu vou calcular por essa altura. Pode ser em um canal? Sim, em um canal. Pode ser em uma tubulação? Pode. Vou fazer essa diferenciação aqui, ó, dessa altura. E eu posso também fazer com o avião. Velocidade do ar aqui, ó, e essa altura referente a esse processo. E aí eu consigo calcular tudo aqui. Olha, viscosidade. E a pressão, medida a pressão por esse tubo. Bom, agora vamos para o tubo em um. O tubo em um, certeza que você já deve ter visto um pedreiro trabalhar com isso. Já viu? Pega uma mangueira, referência transparente, enche água e vai aferir o nível. Medir o nível lá da casa para saber se estava o nível e tudo mais. Na verdade, não é o nível que ele está medindo, é a pressão. Só que, nessa situação de aferir pressão, eu consigo fazer nível. Vocês vão ver nas próximas aulas que a gente vai ter de nível, temperatura, que são muito similares as situações. Os instrumentos de medida são muito parecidos. Então, veja bem. Se eu tenho aqui, ó, essa situação, eu consigo medir a pressão em diversos pontos com esse tubo em um. Ou seja, o instrumento consiste em um U, né? E eu vou utilizar o teorema de Steven. Onde a entrada será a pressão e a saída é o deslocamento. Ou seja, com esse deslocamento, eu consigo verificar exatamente um nível. Eu meço a pressão, mas o que eu tenho de resultado é o nível. Ou seja, quando esse camarada está transportando essa mangueira, já percebeu que ele tampa a ponta da mangueira com o dedo até chegar a uma outra situação para depois ele soltar e fazer, verificar esse nível? Ou seja, ele está segurando a pressão para que não perca o líquido de dentro da mangueira para poder fazer toda essa análise. Ou seja, com isso eu consigo calcular o nível correto que ele vai escarro. por essa equação bem simples aqui. Onde Pa é a diferença de pressão. Pa é o mesmo Pb. Pm é a densidade do fluido. Pf é a densidade do fluido fluido. E, finalmente, o G é a aceleração da gravidade. H é a altura deslocada. Simples, né? Maior pressão. Aqui, ó. Menor pressão. Analisando aqui, ó. Muito bom, né, pessoal? Muito bom e muito simples. Física no ensino médio é muito bom também. Agora, vamos fazer um diâmetro variável. Bom, se eu for variar, se eu utilizar uma área maior de um lado e uma área menor do outro, eu tenho que fazer algumas pequenas modificações. Ou seja, se pressão é força sobre a área, pressão vai ser a densidade vezes altura, eu tenho que analisar que as pressões são iguais. Tem essa equação, que é a equação de Pascal aqui. Quando eu tenho o diâmetro inclinado, inclinado, olha só, inclinado, eu tenho que fazer aqui o cálculo do Px, Py, lembra? Ou seja, multiplicar pelo seno, multiplicar pelo cosseno para analisar todos os detalhes. Então, assim, essa inclinação vai ser calculada pelo seno, porque aqui eu tenho um triângulo. Seno do ângulo. Onde é que está o ângulo? Estaria aqui, ó. Esse ângulo, tudo bem? Desta forma, com a mesma equação que eu vi lá no anterior, eu vou multiplicar por seno, onde L é a diferença entre o comprimento da altura, do líquido medido do instrumento. Bom, nessa situação agora, eu vou fazer inclinado e com o diâmetro variável. Olha aqui, ó. Está inclinado e aqui variado. Eu tenho que calcular agora esse crescimento H, mas ele vai me dar essa distância aqui. Essa distância eu tenho que usar o seno. O seno do ângulo referente, isso aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Área transversal. L mais X não é lido, mas somente L, né? Somente o L vai ser analisado. Onde a continuidade a X é igual a L. Tudo bem, pessoal? Ou seja, use o seno. Diafragma. Poxa, diafragma é o seguinte. A gente pode ter dessa forma aqui, ó. Onde se aumenta a pressão, ele vai se expandir. E, consequentemente, ele vai movimentar um ponteiro, um diafragma. Ou seja, consiste no material fino e rígido, podendo ser metálico ou não, como plástico ou borracha. Diafragma são elementos flexíveis, né? E existem para diferentes tipos de pressão. Cada tipo de pressão vai ter uma coisa diferente. Podem ser usados para medir pressão relativamente baixa ou muito alta. Podem ter aplicação para controle pneumático de válvula. Aqui eu tenho a mesma situação. Onde esse diafragma, ele pode ser recomendado nas seguintes instalações. Protege também de pressão de fluidos corrosivos, ultracorrosivos, de problemas de entupimento ou de congelamento. Assim, enchimento do diafragma no lamômetro, usado como glicerina. E o movimento do diafragma consiste na pressão do processo diretamente ao medidor. Pode ser feito com ácidos, pasta, massa de papel, esgoto, caldo de cana, leite. Ou seja, muita coisa diferente aqui. E aí, esse diafragma pode ser em forma de polio. Parece uma sanfona, né meu povo? Pois é, a ideia é essa mesmo. Exatamente parecido com uma sanfona. Polio. Ele vai ter esse formato de sanfona. E eu vou ter um sistema mecânico, onde eu tenho uma mola, inclusive. Eu tenho que utilizar a Ladyhook, FQOKX. Medidores robustos, né? Aqui, como eu tenho uma mola, eu vou ter uma pressão muito maior do que simplesmente um diafragma in. E são utilizados para controles pneumáticos e válvulas de controle. Legal. Esse mesmo diagrama de fole, ele pode ser utilizado com elemento elástico e para medidas robustas, como eu disse anteriormente. Certo? Bom. Aí tem um diagrama de bordô. Ele tem aqui, ó. Diafragma de bordô. Aqui, ele vai fazer essa movimentação por conta da pressão existente nessa região aqui, onde eu vou ter uma dilatação. Bom. O instrumento mais comum de medição de pressão na indústria consiste em um tubo curvado de secção elíptica com uma das pontas conectada à pressão medida. Quando o fluido é submetido à pressão, ele enche o tubo e sua secção elíptica tende a se tornar circular. Esse movimento é transmitido no indicador de pressão. E ele pode ser calibrado. Tem que pensar a respeito da dilatação também. Bom. Olha o que que ele está dizendo aqui. Ele tem uma escala disso aqui, ó. De 0.1 a 0.5 de margem de erro. Bom. Outro diagrama de bordô tem as seguintes recomendações. Jamais deve ser instalado sem válvula de isolamento. Representa segurança em caso de vazamento. Permite a substituição do medidor sem interromper o processo. Em alguns casos, onde há líquido ou gases. Ou em risco de saúde. Pode haver uma válvula extra para dentro. Beleza. São sistemas mecânicos. Aí eu tenho aqui a pressão pulsante, inserção de amartecimento. Várias variações bruscas ou repetidas de pressão podem causar problemas. O fluido de alta pressão, alta temperatura, desculpa, temperatura, perdão. O tubo sifão isola termicamente a linha do medidor. E uma alta temperatura pode afetar a precisão do instrumento. Por conta da sua dilatação. Mais uma vez sobre o diafragma. Eu tenho todos aqui de fole, diafragma e bordô. Onde eu tenho essas aplicações. O diafragma é mais utilizado para pressão, vácuo e composta. Dessas faixas mínimas e de milímetros. E a faixa máxima, plano em ATM, isso aqui. Fólio pode ser pressão, vácuo e composta. Com essas variações, faixas mínimas e de bordô. Ou seja, que tem maior pressão, é referente a bordô. Certo? Tranquilo, meu povo. Show. E o diafragma, ele tem um erro em elementos elásticos, tá? Ou seja, os erros na leitura dos sensores metálicos são principalmente causados por mudança na pressão atmosférica. Vazamento, deslocamento da calibração por efeitos térmicos, ou seja, dilatação. O vazamento nas linhas de pressão resulta em leituras ou sinais causados pela utilização de pressão excessiva. A descalibração desse camarada aí é normalmente causada pela utilização de pressões excessivas ao que tem na calibração total. E caso essa diferença de pressão local onde se encontra o medidor e o local de calibração seja representativamente uma correção, a gente tem que fazer um erro fazendo essa análise. A variação da pressão dividido pela pressão nominal multiplicado por 100 para encontrar todo o valor dessa mudança, tá? Beleza, meu povo? E estamos quase encerrando. O último diafragma de Pirine, Pirane, Pirane, onde ele utiliza esta, como se fosse um filamento, né? Um suporte em cilindro de vasilhame. Aqui eu tenho algumas resistências, eu tenho um galvanômetro aqui, uma ponte de diodo, inclusive, para fazer esta análise com dispositivos especiais de termopar. Ou seja, eu estou analisando, termopar fala de temperatura e medidas em vácuo. Aqui eu tenho uma ponte de Weston, que são os três, os quatro, na verdade, resistores, né? Além de ter uma ponte de diodo, olha, eu tenho um capacitor aqui também. E essa resistência é medida de acordo com o valor dessa ponte de Weston, pelo galvanômetro. Na prática, mede-se a tensão elétrica da ponte, ou seja, medindo essa tensão elétrica, eu consigo analisar toda a pressão que ocorre por esse diafragma. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a final da nossa parte número 2 de pressão. Na próxima aula, vamos falar sobre nível. Aula de número 7. Estão comigo? Espero que vocês tenham gostado. Curtido pra caramba. Ou, bota o seu likezinho aí. Espero que você sentia dúvida. Pô, manda, faz comentário aí. Vamos conversar. E vamos que vamos juntos, beleza? Bons estudos a todos. Tchau! Tchau!